E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão do Enem Digital 2020 que fala pra gente o seguinte. Um fabricante de termômetros orienta em seu manual de instruções que o instrumento deve ficar 3 minutos em contato com o corpo para ferir a temperatura. Esses termômetros são feitos com o bulbo preenchido com mercúrio conectado a um tubo capilar de vidro. Isso eu duvido muito porque já não são mais nem vendidos essa coisa aqui. Mas tudo bem. De acordo com a termodinâmica esse procedimento se justifica pois é necessário que, olha só, você tem aqui, vamos pensar que aqui a gente tem uma pessoa, aqui está o pescocinho da pessoa, aqui está o bracinho dela, o corpinho dela, e aí você bota o termômetro aqui, nessa posição aqui no bracinho. E aí você tem que esperar 3 minutos. O que vai acontecer? O seu corpo, ele normalmente vai estar mais quente do que o termômetro. E aí o que vai acontecer? Você vai fazer com que exista uma troca de calor por condução, principalmente entre o termômetro e o seu corpo. O seu corpo vai passar calor para o termômetro, vai transferir calor. E aí, após 3 minutos, já se estima que os dois estejam em equilíbrio térmico, ou seja, a temperatura do termômetro tem que ser igual à temperatura do teu corpo. Dessa forma, a gente, e é por isso que a gente espera 3 minutos para justamente fazer com que o sistema chegue em equilíbrio térmico. Agora, vamos analisar as opções. O termômetro e o corpo tenham a mesma energia interna. Energia interna está associada à temperatura, mas não só à temperatura. Então, a gente não pode afirmar que o termômetro vai ter a mesma energia interna do corpo. Eles vão ter a mesma temperatura, mas não a mesma energia interna. Então, você não pode afirmar isso aqui. Letra A, incorreta. Letra B, a temperatura do corpo passa para o termômetro. A temperatura não passa para lugar nenhum. O que passa é calor. Então, a letra B está incorreta justamente por ele falar que passa a temperatura. Está errado. Letra C, o equilíbrio térmico entre os corpos seja atingido. Pô, essa é a resposta. Letra C é a resposta. Mas vamos ver a D e a E. A letra D fala, a quantidade de calor dos corpos seja a mesma. Gente, o calor não dá para, tipo assim, depois que aconteceu o equilíbrio térmico, não tem como dizer que vai ter calor ainda, sabe? Então, ele meio que está dizendo, né? Ele está trocando aqui o conceito de temperatura com calor. Então, eu já excluiria a letra D também. Ela está zoadona. E a letra E fala, o calor do termômetro passe para o corpo. Pô, é o contrário. O teu corpo vai estar mais quente que o termômetro. Então, letra E está incorreta. Então, eu vou ficando por aqui. Desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.